Você disse que não precisa Fui ver sonhando tanto Que vivo a fazer Você disse que não precisa Fui ver sonhando tanto Que vivo a fazer Você disse que não precisa Fui ver sonhando tanto Que vivo a fazer Você disse que não precisa Fui ver sonhando tanto Fui ver sonhando tanto Que vivo a fazer Você disse que não precisa Fui ver sonhando tanto Eu sonhei com a vida Agora vivo sonho Fui ver sonhando tanto Fui ver sonhando tanto Fui ver sonhando tanto Fui ver sonhando tanto A vida não precisa É de lugar preciso Ali que se amado, e mais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, 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 ah Tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida, agora vivo sonho Mas viver no sonhar, como sempre, tanto faz Não diga que eu precisa, eu digo que eu preciso Ali que se amado, e mais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, pra ser de coração A vida não precisa, ah, ah, ah Obrigado.